Inclui general-chefe do GSI de reunião com militares no Planalto e gera desconforto. A coluna G. Dias, como é conhecida, diz que não foi convidada para a reunião. Com ar de naturalidade, o general afirmou que as questões discutidas no encontro dizem respeito ao Ministério da Defesa e não ao GSI. A coluna flagrou o general tentando pegar um elevador para o terceiro andar do Planalto, onde fica o gabinete presidencial. O botão para o andar, porém, havia sido bloqueado minutos antes. Parecendo aqueles adolescentes, né, pessoal? Quando fica embirrado com alguma coisa, né? Mas deixa aí o comentário de vocês o que acharam dessa notícia. Vamos abrir um aspas para Nelson Jobim. Retaliação generalizada de Lula fortalece o Bolsonaro. Abre aspas mais uma vez. O resultado apertado das urnas não autoriza essa euforia petista que pode ter consequências perigosas, diz o ex-ministro, né? E o Lula não tem a maioria que ele esperava, né? Lá dentro, lá dentro das paradas lá que vocês sabem onde. E se ele continuar fazendo essas Paranauê que ele está fazendo aí, só lembrando que a ex-presidenta caiu por muito menos que isso, né? É, pessoal. Você lembra daquelas plataformas que te bloqueavam por vídeos e por opiniões? Agora, o pudim azedou para o lado delas também, né? Lula responsabiliza redes sociais por conteúdo antidemocrático. As redes sociais que não removeram publicações contrárias à lei do Estado Democrático de Direito estarão sujeito à multa, segundo a proposta de legislação que será apresentada ao representante Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana. A medida compõe o chamado pacote da democracia. Ainda em análise pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, de acordo com a proposta, as plataformas serão obrigadas a remover antes de ordem judicial o conteúdo que viola a lei. Em casos que envolvem ordem judicial, o prazo para remoção será curto sob pena de multas. É, as plataformas achou que não ia chegar nelas, né? Que ia ficar só em seus usuários, tá aí. Só que aí resta a gente saber, né? O que é? Eu acho que a gente vai ter algum... vai sair. O que é? O que pode? O que não pode falar? O que será considerado ato antidemocrático, né? Porque tem algumas coisas que a gente ainda não tem certeza, né? Eu, pelo menos, não tenho certeza se algumas palavras, algumas coisas se enquadrarão em atos antidemocráticos. Eu não quero cometer esses erros, né? Longe de mim. E mais uma quentíssima, né? Marcos Duval pede afastamento de Dino a PGR. Já é o segundo pedido de afastamento, né? Essa é a segunda denúncia parlamentar contra o ex-governador do Maranhão. Na última terça-feira, o deputado bolsonarista, o Biratã Sanderson PLRS... Apresentou uma representação contrária à atuação de Dino diante dos atos golpistas no dia 8 de janeiro. Segundo o documento apresentado por Sanderson, a Agência Brasileira de Investigação, a BIM, teria informado o ministro da Justiça sobre o risco eminente de ataques públicos um dia antes do ocorrido. Pessoal, vou estar encerrando o vídeo por aqui. Deixe aí o seu comentário, a sua opinião, o que vocês acharam do vídeo. Desculpa o meu vocabulário, né? Às vezes me acelero, às vezes paro, às vezes travo, mas estamos aí todos os dias tentando manter vocês bem informados. E você que curte esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo, já clica no botão zumbi vermelho aí embaixo, escrito inscreva-se, acione o sino das notificações, deixe também o seu like. Seu like ajuda demais no engajamento do vídeo aqui na plataforma, beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.